Safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desce na vara e não para A xarequinha, feliz anime Sabe que quando olha assim, putaria é o skibold Tá doidona de Black Bunny Sarrão, sarrão Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No party do Santa Maru E aí, TH Safadex, mais troca Tinha vez Xarequinha, varequinha, varequinha, varequinha Safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara E aí, TH Safadex, o mais bravo do YouTube Mas eu passo de onda, se eu te desce na vara e não para A xarequinha, feliz anime, sabe que quando olha assim, putaria é o skibold Tá doidona de Black Bunny Sarrão, sarrão Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No party do Santa Maru Tava lembrando de você em cima de mim Tava lembrando de você em cima de mim Tava lembrando de você em cima de mim